Cruz e Souza, Sorriso Interior O ser, que é ser e que jamais vacila, Nas guerras imortais entra sem susto. Leva consigo este brasão augusto, Do grande amor, da nobre, que é tranquila. Os abismos carnais da triste argila, Eles o vencem, sem ânsias e sem custo. Fica sereno num sorriso justo, Enquanto tudo em derredor oscila. Ondas interiores de grandeza Dão-lhe essa glória em frente à natureza, Este esplendor todo, este largo eflúvio. O ser, que é ser, transforma tudo em flores E, para ironizar as próprias dores, Canta por entre as águas do dilúvio.